A lua girou, girou Traçou no céu um compasso A lua girou, girou Traçou no céu um compasso Eu bem queria fazer O travesseiro dos teus braços Eu bem queria fazer Travesseiro dos meus braços Só não faz se não quiser Um travesseiro dos meus braços Só não faz se não quiser Sustenta a palavra de homem Que eu mantenho a de mulher Sustenta a palavra de homem O travesseiro dos meus braços O travesseiro dos meus braços O travesseiro dos meus braços